Quem sabe faz e quem tem mostra no Calouros em Delírios. Pedro de Lara dispensa apresentação, mas não dispensa o bom humor, a alegria e a descontração. Pra levar até você um show de talentos no Calouros em Delírios. Sou um homem conformador, escuta o vosso coração. Calouros em Delírios com Pedro de Lara, neste sábado, meio-dia. Calouros em Delírios